Bom dia a todos. Vamos então iniciar aqui a nossa oitava aula. Já temos sete, né, aqui no YouTube. Esta é a oitava. Espero que estejam todos bem, vocês e as vossas famílias. E eu tenho verificado, através das comunicações que temos no Teams, que vocês estão a fazer alguma confusão entre os objetivos da aula e o título da aula. Eu peço quais são os objetivos e vocês metem-me aqui o título. Alguns de vocês, a maioria, já percebeu que eu, no início da aula, digo sempre quais são os objetivos da nossa aula. Portanto, vamos lá então tomar atenção aqui aos objetivos da nossa aula. Também os podem encontrar no final da aula, se puxarem o YouTube, no YouTube, no canal, puxam a barrinha para baixo e cá em baixo, logo por baixo do meu nome, aparecem os objetivos de cada aula. Ok? É isso que vocês têm que meter quando eu peço os objetivos, nos questionários e nas fichas formativas. Portanto, tínhamos visto na última aula, não sei se estão recordados, tínhamos falado das características da população portuguesa, contagens da população, os censos, fizemos exercícios, vimos a diferença, o que era o crescimento natural, o salto fisiológico, fizemos exercícios, vimos a imigração, o que eram emigrantes, o que eram imigrantes, e depois vimos os locais para onde os portugueses emigravam, e também os países de onde vinham os imigrantes. E fizemos também o exercício aqui sobre datas. Ok? A aula 2 tem a ver com as características da população. Os objetivos da aula são caracterizar a população portuguesa, destacar a desigual distribuição da população no espaço, e justificar a desigual distribuição espacial da população. Portanto, compreender porque é que a maior parte da população vive no litoral, nas terras ao pé do mar, nas grandes cidades. Se nós nos afastarmos para o interior, vamos começar logo a verificar que há muito menos pessoas. A população é muito reduzida no interior. Vamos tentar compreender porquê. Ok, vamos então começar. Aparece-nos aqui, então, Constituição da População. Os censos, para além da contagem da população, dão outras informações que nos permitem conhecer as características da população portuguesa. Consoante a idade, podemos agrupar os portugueses em três grupos etários, ou grupo de idades. Os jovens, os adultos e idosos. Vamos então observar a animação, que é para compreender aqui estes valores, não é? Temos aqui o ano de 1900, 1960 e 1999, para depois vermos como é que a população está a crescer nestes três grupos, não é? Em termos de jovens, em termos de adultos e em termos de idosos. Vamos ouvir com atenção. No grupo dos jovens, estão todos os portugueses com menos de 15 anos. O número de rapazes é ligeiramente superior ao dos raparigas. Este grupo etário foi o que mais diminuiu ao longo do século XX, devido à redução do número de filhos por casal. Ora, pedem-nos já aqui para selecionar os setores dos gráficos correspondentes aos jovens. Está ali a fazer o pisca-pisca. Está-nos a indicar aqui 33,7%. Ok. Em 1960, baixa para 28,8. E, chegados ao ano de 1999, temos uma população de jovens de... Já está selecionado. Ah, não. Está certo. Passou de 33 para 28 e agora ainda vai baixar mais. Terá que ser um destes. Nunca pode ser este, não é? Estava a carregar aqui e não está correto. Portanto, a população dos jovens deve passar aqui para 13%. Adultos. Os portugueses entre os 15 e os 64 anos fazem parte do grupo dos adultos. Neste grupo existem mais mulheres do que homens. Os homens são mais frequentemente imigrantes e atingidos por acidentes de trabalho e doenças fatais. Este grupo etário cresceu ligeiramente ao longo do século XX. Vamos lá ver, então, o crescimento dos adultos, não é? Seleciono o setor dos adultos. Houve um crescimento. Portanto, vejam que não podem ser estes pequenos. Aqui, vê-se logo que o crescimento dos adultos, 60%. Aqui passa para 63%. E chegados ao ano de 1999, atingiram-se os 68% de adultos. Não se esqueçam da barreira das idades, ok? Que depois já vou repetir para vocês tomarem em conta essas... Os homens é até aos 15. Depois os adultos é a partir dos 15 até aos 60. E a partir dos 60 é considerado idoso. Idosos. Todos os portugueses maiores de 65 anos pertencem ao grupo dos idosos. Também neste grupo há mais mulheres do que homens. O grupo etário dos idosos foi o que mais cresceu ao longo do século XX. Ok. Portanto, eu tinha-me enganado. Diz-se idosos a partir dos 60. Não, é a partir dos 65. Portanto, seleciono o setor dos grátis correspondente aos idosos. Ora, já estão estes selecionados. Só pode ser esta barrinha amarela. Vejam, começou por ser em 1905,6. Chegados a 1960, passou para 8,1. E, atualmente, em 1999, aumentou para 15%. Portanto, o exercício está realizado. E espero que tenham compreendido aqui. Aqui temos os jovens, não é? Que têm vindo a diminuir. 33, 28, 17. Porquê? Porque as pessoas têm cada vez menos filhos. Eu já expliquei na aula anterior porquê, não é? As pessoas querem dar boas condições aos seus filhos e planeiam o número de filhos que têm. Através dos métodos contraceptivos, não é? Vimos depois os adultos, que foram sempre crescentes, 60,7. Depois, em 1960, atingem o 63,1. E, em 1999, já tínhamos 68% de adultos. O último são os jovens. Aliás, os adultos. Os jovens é o primeiro. Os adultos começaram por serem, em 1900, 5,6. Depois passaram para 8,1. E depois atingem os 15%. O que é uma porcentagem elevada. Embora não pareça, é. Vamos passar aqui aos exercícios dois. Coloca as figuras nas respectivas barras do gráfico, de acordo com o sexo e a faixa etária em que se encontram. Ok? Aqui temos que ter em conta, aqui à esquerda, população em milhares, não é? 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 e 4.000. E depois temos aqui as barrinhas do crescimento da população. Temos que colocar, então, aqui estes. Ver aqui estes jovens, por exemplo. Aqui os jovens, não é? E onde é que a gente iria colocar os jovens? Lembram-se? Os jovens estavam a crescer, estavam a diminuir. Os adultos, aliás, os idosos, os adultos, este também é idosa, jovem também, um adulto e outro jovem. Não vejo bem se este é jovem, se é adulto, mas pelo cabelo parece-me um jovem. Vamos lá, então, ver como é que a gente colocava isto. Então ficam, estão a ver, jovens. Jovens, dos 0 aos 14. Eu tinha dito 15, retifico, 14 anos. Os adultos, a partir dos 15 até os 64. E a partir dos 65, as pessoas são consideradas idosas. Ok? E aqui a fonte, o que é que diz aqui na fonte? É um gráfico, não é? Este gráfico foi fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística, que eu vos falei na aula anterior, não é? Os tais indivíduos que fazem a contagem da população de 10 em 10 anos. E tínhamos aqui o exercício realizado. Vamos passar para o 3. O envelhecimento da população. Esta situação é muito complexa, porque cada vez a nossa população está a ficar mais idosa, cada vez há menos pessoas para trabalhar, e cada vez há mais idosos a receberem as reformas, e cada vez há menos nascimentos também, não é? Portanto, nascendo menos jovens e os idosos vivem mais tempo, esta situação vai desequilibrar, não é? Não só os elementos que trabalham, não é? O mundo do trabalho, mas também a economia, não é? Porque o governo tem que pagar as reformas, e quanto mais idosos houver, mais reformas tem que pagar. E quanto menos trabalhadores houver, menos dinheiro entra na economia portuguesa, não é verdade? Ora, aqui então, para fazermos este exercício, temos aqui o glossário. No glossário aparece-nos aqui o envelhecimento da população, tendência de evolução da população, em que há um aumento de idosos em relação aos outros dois grupos etários, os jovens e os adultos. Portanto, os idosos estão a crescer cada vez em maior número, não é? E temos então os jovens a verde, idosos a azul, e agora vejam que, efetivamente, aqui em Lisboa, Valdo do Tejo, ainda a coisa está mais ou menos equilibrada, 15, 16, mas há mais jovens, aliás, há mais idosos. Ok? Aqui há uma grande diferença já, não é? Nota-se que aqui os jovens são apenas 15%, porquê? Porque a maior parte dos jovens só fogem para as grandes cidades, Lisboa, Porto, enquanto que os idosos são já 20%. No Norte, é que a coisa ainda está positiva para o lado dos jovens, há mais jovens no Norte do que idosos. Ok? 18 contra 14. Aqui na religião do Alentejo, é onde se nota mais, não é? A gente vai passar no Alentejo e vê que a maior parte das pessoas que lá vivem são pessoas idosas, não é? Os jovens são 14%, enquanto que os idosos chegam aos 24%. De respeito ao Algarve, que é a nossa região, vejam que efetivamente também há aqui um desequilíbrio. Está sempre a crescer o número de idosos, porque vivem mais tempo, temos então 19% contra 15% de jovens no Algarve. O único local, ou seja, a única região onde efetivamente os jovens são o maior número é no Norte, vejam. De resto, há sempre um maior número de idosos em todas estas regiões demarcadas neste mapa. Não se esqueçam que, mais uma vez, esta informação vem do Instituto Nacional de Estatística, Censos, que são contagens da população, realizadas em 2001. Já vimos o glossário, ainda não vimos o glossário. Ah, já vimos o glossário, já está. Vamos então à realização aqui do exercício. Assinala as informações fornecidas pelo mapa e pelos gráficos. Assinala as informações. No século XXI, a população portuguesa está a envelhecer. Correto. Na região de Lisboa, Ivaldo Tejo, aumentou o número de adultos. Ora, aqui não falo nos adultos. Não vou marcar. No sul de Portugal, o número de jovens é superior ao número dos idosos. Também não. Jovens não é superior, é inferior. Também não vou marcar. A região do Norte é a única em que há mais jovens do que idosos. Vou marcar. O envelhecimento da população é maior nas zonas desertificadas, como o interior do país e o Alentejo. Também está certo. A população portuguesa está a envelhecer. Há mais idosos do que jovens, porque as pessoas vivem mais anos e a natalidade tem diminuído. O interior do país e o Alentejo são as regiões mais afetadas pelo envelhecimento da população, por não atraírem a fixação dos jovens, que preferem as grandes cidades do litoral. Estão a ver? Não se esqueçam deste termo que foi usado agora. A mortalidade, o número de pessoas que morrem numa região durante um ano, e a natalidade, o número de pessoas que nascem numa certa região durante o mesmo ano. E, quando fazemos a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos ou de mortes, encontramos o salto fisiológico. Ok? Não se esqueçam disso. Vamos partir, então, para o quarto exercício. Eu vou tornar estas aulinhas um bocadinho mais rápidas. Não vou fazer muitos comentários, porque senão fica uma aula muito pesada. E eu não quero dar aulas de uma hora, não é? Então, quero dar aulas de 30 minutos, no máximo 35 minutos, para vocês também não se fartarem de ver os vídeos. E, depois, muitos de vocês já estou a verificar, veem o vídeo durante 10 minutos, 15 minutos, e depois já não veem o resto do vídeo. Têm que ver o vídeo até ao fim, porque, senão, a matéria não fica consolidada. Ok? Densidade populacional. Isto é um conceito novo. É o número de habitantes que vivem por quilómetro quadrado. E, depois, diz aqui, os censos, ou a contagem da população em 2001, também nos permite conhecer a distribuição da população pelo país. Observe a animação. Para observar esta animação, vamos ver primeiro o glossário. Cá está. Densidade populacional, número de pessoas por quilómetro quadrado. Já sabem que a densidade populacional é muito, muito grande nas cidades, porque vivem muitas pessoas concentradas num só quilómetro. Enquanto, se vamos para o Alentejo, nesse mesmo quilómetro, pode morar, o quê? Três, quatro pessoas e não mais, não é? Portanto, a densidade é muito reduzida fora das cidades e é muito elevada nas cidades. Ok? Vamos ouvir. Portugal tem uma área de cerca de 91.906 quilómetros quadrados, onde vivem mais de 10 milhões de pessoas. Contudo, a distribuição dos portugueses por esta área não é uniforme. Há zonas mais povoadas do que outras. Para sabermos isso, temos de calcular a densidade populacional, isto é, dividir o número total de habitantes de uma região pela sua área em quilómetros quadrados. Portanto, cá está aqui o mapa já com a densidade populacional. Que análise fases da observação do mapa? Seleciona a opção errada. Estou aqui três. O litoral tem maior densidade populacional que o interior. Esta está certa. O interior é mais povoado do que o litoral. Esta está errada. Portanto, é esta que temos que assinalar. E a última. O sul do país tem uma fraca densidade populacional. Portanto, eu penso que a que está errada é esta aqui. O litoral é mais povoado que o interior. E é aí que se encontram os grandes centros urbanos, como o Porto, Aveiro e Lisboa. O que é que fica aqui nestas cabecinhas? Não foi falado aqui na região dos Açores e da Madeira, porque a densidade populacional é reduzida, embora nos Açores já seja grande. E na Madeira também, durante o verão, muitos turistas vão à Madeira passar férias. Portanto, a densidade populacional também varia, não é? Especialmente nestas regiões turísticas do Algarve. A gente no Algarve tem uma densidade populacional muito maior do que durante o resto do ano, não é? Não se esqueçam desse aspecto. Vamos então participar um pouquinho de exercícios. Ora, então, aqui o que é que interessa? Interessa a gente carregar aqui primeiro o glossário para ver quais são as palavras que vão ser usadas e para a gente saber o significado delas, não é? Área atrativa e área repulsiva. Ou seja, o que é uma área que atrai? É uma área que tem boas condições, tem escolas, tem divertimentos, tem discotecas, bares, tem salões desportivos, tem equipamentos. Portanto, no litoral tem as praias. Isto são zonas atrativas, não é? Porque as pessoas sentem-se atraídas para viver nos locais onde há a melhor condição de vida, não é? As áreas repulsivas são exatamente as áreas do interior, onde há mais dificuldade de comunicações, onde existem menos pessoas, não há transportes públicos, são áreas em que as pessoas não sentem muita vontade de viver aí e afastam-se, não é? Vão viver para o litoral. Portanto, temos aqui então imagens, não é? Arrasta para a área correta os fatores que atraem ou repelem as populações. Ou seja, o que é que faz as pessoas virem para as cidades e o que é que faz as pessoas fugirem dos campos. O pouco emprego. Ora, pouco emprego não é na cidade de certeza, só pode ser aqui. Solos férteis. Ora, solos férteis para a agricultura é também no campo. Porque na cidade não se pratica a agricultura, não é? Vê? Ele diz-me que não. Solos férteis. Solos férteis nas cidades. Isto para mim não me faz sentido nenhum. Desculpem lá, mas eu como professor tenho aqui uma palavra a dizer. Então, solos férteis quer dizer que as pessoas praticam agricultura nas cidades. Eu ainda nunca vi aqui nas cidades as pessoas a fazer agricultura. Portanto, não sei como é que escolheu aqui a opção solos férteis para as cidades. Não compreendo, mas pronto. Eles consideram então que solos férteis é nas cidades. Sim, senhor. Para mim, solos férteis são solos para praticar a agricultura. Isto é no campo. Se faz a agricultura. Do que é que serve a cidade ter um sol fértil se ninguém lá pode plantar nada? Melhores salários. Isto é aqui nas cidades. Menos vias de comunicação. É aqui no campo. Nas áreas repulsivas. Mais divertimentos. É também nas cidades. Clima mais ameno. É ao pé do litoral. No pé do mar, o clima não é muito frio nem muito quente. Enquanto que no norte, interior, nas zonas do interior, no inverno faz um frio danado e no verão faz um calor muito grande. Dá um grande desequilíbrio. Uma grande amplitude térmica. Ora, cidades com infraestruturas como hospitais, escolas, etc. Ora, isto é mesmo aqui da cidade. Área atrativa. Não se esqueçam. As cidades são áreas atrativas. Por estas razões que estão aqui. Melhores transportes. Também é na cidade. Porque nas áreas repulsivas praticamente não há transportes. A pessoa se não tiver um automóvel, não tem as camionetes, não tem os minibus, não tem o metro, não tem os elétricos. Praticamente não há, não é? Ou há, mas muito pouco. Trabalho mal renumerado. Ou seja, trabalho mal pago, onde se ganha pouco dinheiro. Isso é aqui. Porque uma pessoa que trabalha na agricultura, geralmente não fica rica. A não ser que tenha uma grande extensão, seja um grande agricultor. Mas para a agricultura não é um trabalho que seja muito bem pago. Pelo contrário. E é um trabalho que custa muito, não é? Porque é feito fisicamente. É um trabalho físico. Cavar, semear, pudar, tratar do campo. São coisas que demoram muito tempo. E ao fim de uns anos as coisas começam a pesar, não é? Ora, mais e melhores vias de comunicação. Isto é também aqui nas zonas atrativas. Em Portugal, as áreas mais atrativas das populações situam-se no litoral, perto das grandes cidades. O interior é uma área repulsiva, porque a vida é mais difícil. Estão a ver? Portanto, repulsiva, porque a vida é difícil. Concordo com tudo que está aqui dito. Só não concordo aqui com os solos férteis. Mas pronto. Ficou ali e ali ficará. Portanto, não se esqueçam. Mais uma vez. Em Portugal, as áreas mais atrativas das populações situam-se no litoral, perto das grandes cidades. O interior é uma área repulsiva, porque a vida é mais difícil. Ah, pronto. Perto das grandes cidades. Agora já percebi porque é que eles pesaram aqui os solos férteis. Porque, efetivamente, há regiões perto das cidades que não são zonas urbanas, onde se pode praticar agricultura, não é? É uma agricultura mais pequena, não é? Geralmente é uma agricultura em áreas mais reduzidas, mas é também no litoral. Portanto, os solos do litoral são mais férteis, ok? Chove mais, não é? Como vocês sabem, nas zonas do litoral, ao pé do mar. Ao contrário, nas zonas repulsivas, as pessoas sentem vontade de abandonar e de fugir para o litoral. Porquê? Porque há poucas comunicações, não é? Vias de comunicação, estradas, transportes, etc. Não existem escolas, hospitais. E se existem, são poucas e com fracas condições. O trabalho é mal pago. E há pouco emprego. Se tu não trabalhares na agricultura, tens pouco mais para trabalhar, não é? Portanto, são áreas repulsivas por estas razões. Ok. Vamos passar então aqui para o último exercício. e diz assim Atlas Já sabem que os atlas envolvem sempre mapas, não é? Seleciona as hipóteses corretas na legenda, em branco, de acordo com os dados do mapa. Em seguida, arrasta o símbolo para cima das duas cidades, desde que sejam áreas atrativas. Ora, cá está. Então, aqui o símbolo das áreas atrativas. É o azul. Será isto? Arrastar para aqui. Isto não é atrativo. Isto também não é atrativo. Ok. Agora aqui, temos que escolher o amarelo. O amarelo é uma área repulsiva. Aqui o rosa. O rosa é mais clarinho. O rosa é mais clarinho. É uma área repulsiva. O rosa é mais clarinho. O rosa mais clarinho. Também é repulsivo. E agora começam aqui a ficar as cores mais carregadas. Temos aqui o cor de laranja. O cor de laranja será uma área atrativa. Eu tenho aqui no litoral áreas atrativas. Portanto, vou selecionar atrativo. No vermelho, então, e é de certeza, não é? Porque é as grandes cidades. Atrativa. E cá está. A nossa aulinha terminada. Temos aqui uns cliques. Ok. E pronto. Dou, então, por terminada a aula de hoje. Ficou mais pequenina. Eu vou dar aulas agora de 20, 25 minutos. No máximo 30 minutos. Para não estimar muito o tempo. E vocês também depois não abandonarem as aulas a meio. Ok. E verem a aula até ao fim. Então elas ficam mais pequenas por essas razões. Está bem? Obrigado mais uma vez por participarem. Espero que estejam todos bem. E não se esqueçam de subscrever. Ok. Vocês se não subscreverem o canal. Não sabem quando é que eu ponho as aulas novas. Se subscreverem. Vocês sabem logo quando é que eu ponho uma aula nova. Aqui no canal do YouTube. Ok. Obrigado mais uma vez. E até à próxima aula.